Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Leo do canal Perdi o Controle Sejam muito bem-vindos a esse canal Perdi o Controle E hoje vou trazer mais um vídeo aqui mostrando pra vocês o PetBandPays Agora eu vou mostrar pra vocês o PetBandPays Do versão 3.07 Versão 3.07 Essa atualização é em cima da atualização do pacote de dados da Konami 8.0 Que a Konami atualizou a última atualização Desse tempo agora que ela atualizou Pra quem não sabe a Konami vai lançar a outra atualização A 9.0, não sei se é a última, eles falam que é a última Mas nunca é a última Algumas novidades desse PetBandPays Face de alguns jogadores brasileiros foram mudadas Placas de plumbicidade E uniformes Então vou mostrar pra vocês aqui Algumas novidades Os times jogadores Vou mostrar os jogadores aqui Vou mostrar dos times brasileiros A principal novidade aqui O Atlético Paranaense não mudou muita coisa O Atlético Paranaense é quase o mesmo time Então vou passar bem rápido o Atlético Paranaense aqui Eu vou mostrar pra vocês todos os times brasileiros Pra ver se mudou alguma coisa Não mudou muita coisa O Atlético Paranaense é o mesmo time Essa aqui é a outra novidade O Atlético Goianiense O símbolo foi mudado Do Atlético Goianiense Agora esse símbolo aí E também o uniforme O uniforme do Atlético Goianiense foi mudado Vou mostrar bem rápido pra vocês aí Um novo uniforme aí Do Atlético Goianiense Vou mostrar aqui o Atlético Mineiro Outras novidades também foram Algumas contratações O pessoal do BMPs atualizou As contratações do Brasileirão Que foram feitas nesses últimos tempos Que no caso Foi o Marrone Pro Atlético Mineiro já tava Mas foi também O Keno O Keno foi pro Atlético Mineiro Tá vendo aí galera O Keno aí Esse Michael aqui Ele se parece muito com o goleiro Vitor E o goleiro Vitor Nesse pad de BMPs Eu acho que ele não tem nada a ver Ele não é parecido Não é parecido com o goleiro Vitor Aqui eu vou mostrar o Bahia O Bahia aí Bem rápido aí Mostrando o Bahia pra vocês Teve muitas novidades também No Bahia não Teve poucas novidades Poucos jogadores foram contratados Botafogo também Bem rápido aí Botafogo também não mudou muita coisa Botafogo aí Ceará também Não foi muitas contratações Às vezes pro Ceará Tá do mesmo jeito o Ceará As faces novas É Vai chegar agora né Algumas novidades Chegou no Corinthians né Que foi no caso do O atacante Jô O atacante Jô Foi pro Corinthians Eles já atualizaram O Jô já tá no Corinthians né No Curitiba também Curitiba Eu acho que teve contratação Eu não sei Acho que não né Eu não lembro Vamos mostrar o Curitiba Bem rápido aqui Não Curitiba tá do mesmo jeito Não teve atualização nenhuma Sassar no Curitiba Flamengo A outra novidade desse Pé de Pés É o uniforme do Flamengo Que eles trocaram né O uniforme do Flamengo aí E também não mudaram Muita face dos jogadores Do Flamengo Tá do mesmo jeito Isso que eu acho Meio chato do Pé de Pés Que aqueles não mudam As faces dos jogadores Do Flamengo Sempre fica a mesma coisa né Sempre Nunca muda né Aí ó Gabigol Tá do mesmo jeito Tá da mesma coisa O Fluminense O Fluminense não mudou nada Tá da mesma coisa O Fluminense não mudou nada O Fluminense não mudou nada Fortaleza Eles mudaram poucas coisas O que eu achei que ficou legal No Fortaleza É que mudaram a face do Osvaldo A face do Osvaldo Não tava assim Eles mudaram Tá vendo aí ó Ficou bem parecido Ficou bem parecido o Fortaleza Não sei se tava no São Paulo Não sei se tava no São Paulo Se sei lá Mas ele chegou no Fortaleza Olha o Grêmio aí O Grêmio tá do mesmo jeito Mudaram a face de alguns jogadores No caso do Bruno Cortez O Bruno Cortez tá mais parecido Vem outra Robert Aí ó David Brás Internacional também não teve muitas contratações Mas chegou alguns jogadores novos Nesses tempos que ficou parado o futebol aí Alguns jogadores chegaram No Internacional Que foi no caso do Deixa eu ver aqui se foi Qual jogador que chegou Não lembro Esse Damian Musto Acho que ele chegou É novo Será que o Guilherme já tava Guilherme Pato já tava Da base né É Não chegou muitos jogadores novos Mas Aí ó Palmeiras também não mudou Algumas faces né Que foi no caso dos jogadores Da divisão de base Que é no caso do Do Wesley Ribeiro E mudaram também a face Do Patrick de Paula Rafael Veiga voltou Olha o Mike aí Red Bull Para garantir Também não mudou muita coisa Tá do mesmo jeito É os mesmos jogadores Santos também Poucas mudanças Alisson Alisson João Paulo Caio Jorge Caio Jorge E o Reinaldo O Reinaldo Nos antigos pets Ele era muito cabeçudo Esquisito O Liziero também mudaram Um pouco Acho que mudaram o Liziero O Liziero não tava parecido E mudaram também o Igor Gomes O Igor Gomes como que tá mais parecido Agora O Anthony Tá errado Ele não tá mais no São Paulo Já saiu E a face do Pablo E a face do Pablo Também eles mudaram Olha como tá bem parecido o Pablo Nos outros antigos pets Não tava parecido o Pablo Pablo não tava parecido Né galera Olha o Leo também Eles trocaram o Leo O Leo eles colocaram Uma face nova pro Leo Olha o Sport Recife aí O Sport Recife Teve poucas contratações Aí ó O Sport Recife aí Elton Hernani Brocador Tá até hoje no Aí ó E aqui é o Vasco da Gama Vasco da Gama aí Que teve poucas mudanças também Mas mudou mais as faces dos jogadores Aquilo foi no caso do goleiro Reserva Alexander Do Raul Mudaram a face do Raul e do Jorge Goleiro Jorge Aí ó Aí colocaram a face também do Marcos Júnior Mudaram a face de alguns jogadores do Vasco O Thiago Reis também colocaram Colocaram o face nele Ele não tinha colocado O Erle Bruno Gomes também colocaram o face Não tava essa face Muitos jogadores do Vasco Ele mudaram a face O Lucas Santos também E Vinícius Pai Vou colocar o face A maioria dos jogadores do Vasco da Gama Tem face né galera Aí eu vou mostrar pra vocês o Cruzeiro Que o Cruzeiro é considerado Um time de Série A Tá na Série B Aí ó Olha o Cruzeiro aí Kaká Léo Vinícius Melo Henrique O Henrique voltou pro Cruzeiro né Machado Ramon Esses jogadores aqui eu não conheço não Adriano Marcelo Hermes Robertson Arthur Henrique Everton Felipe Marco Antônio Aí ó Maurício Wellington Ariel Cabral Vinícius Popó Ivan Angulo Esse Ivan Angulo aqui É da Colômbia É um jovem da base Muito bom jogador O Cruzeiro contratou O Cruzeiro contratou O Ju de Ivan Regis Aí ó Marlon Alexandre Jesus Guilherme Liberato Valdir Macton Matheus Pereira Marcelo Moreno Marcelo Moreno Gian né Esse aqui é o time do Cruzeiro né Agora eu vou estar mostrando pra vocês Um joguinho né Pra ver como que tá o jogo A narração Outras novidades também Que eles mudaram a narração um pouquinho né A narração tá de Eles colocaram Eles falam mais nomes de jogadores né Do Brasileirão né Fala bastante nomes dos jogadores Também ele fala algumas falas novas né Cada vez que o Pet vai atualizando Eles vão mudando a narração né Não tá jogando com quem? Vamos ver Tá jogando com o Grêmio Grêmio não Não, vamos tá jogando com o Atlético Mineiro vai Vamos dar um pouco Atlético Mineiro contra Santos É Vamos aí Atlético Mineiro contra Santos Vamos desligar a atualização ao vivo né Atlético Mineiro contra Santos Aí clássico aí ó Galo contra Santos Ó O uniforme do Atlético Mineiro São vários uniformes Vou jogar com esse preto Do Santos também são vários uniformes Vou mostrar os uniformes do Santos São três uniformes do Santos né E do Atlético Mineiro são três né Ó o Santos aí Peraí Se o uniforme do Santos tá errado Tem que ser calção branco Vamos pôr o calção todo branco Aí ó O estádio Vamos jogar na Arena R&BV Não sei se é a Arena Do estádio O estádio do Atlético Mineiro né Vou mostrar pra vocês Que eu tô jogando no profissional tá Não no normal nem nada Pra vocês não falar pra No vídeo aí Que tava vendo Que eu tava jogando no normal né Eu tava mostrando pra vocês aí Tô jogando no profissional Nível profissional tá Senão vocês vão falar assim Ah eu vi Ele jogando no normal E na verdade não viu Porque eu tô mostrando pra vocês Que eu tô jogando no profissional Eu sempre mostro né A cena de entrada do Brasileirão aí Pra vocês verem Quanta mudança que teve Ficou bem legal Eles mudaram também A cena de entrada do Brasileirão galera Mudaram bastante ó Tá vendo ó Ó Tem o arco do Brasileirão ó Tá vendo Ó que legal Olha lá o arco do Brasileirão ó Bem legal né Esse aqui é o estádio do Atlético Mineiro né Não sei se é o estádio do Atlético Mineiro Não sei Ó que legal A cena de entrada do Brasileirão ó Bem legal né Vamos ver se eu põe o que O que é no segundo tempo Bola em jogo pra você ligado na Globo Aí ó Olha o arco que legal ó Olha o Atlético Mineiro chegando Já cortou Guga Bota na frente Esse Guga é bom jogador hein Prendeu belo drible Tocou pro roteiro Vai Alan Bate pro gol Alan Ah Levando pra vocês galera Que esse pet aqui É pago tá Não é De graça Vocês tem que comprar o pet Lembrando mais uma vez Pra vocês Que vem falando Esse pet serve pra PC4 Não serve Esse pet aqui É só pra PC Tá Lua Esse aqui é o pet 3.07 Atualizado Petman Pass 3.07 Atualizado Tá Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando Aqui na frente Então essa foi as novidades Do pet né galera Mudaram a cena de entrada Do Brasileirão né Como eu disse Tem o arco do Brasileirão Eles entram no arco Bem legal Também as placas de publicidade Olha lá Colocaram placas de publicidade Novas Brasileirão Olha lá Tá vendo Que legal Eu gostei dessas placas de publicidade Bem realista Tem a Tem a propaganda da cerveja Proibida Olha lá Proibida é isso Tem quartizoli Sil É bem legal né As placas de publicidade Agora Tá bem legal Gostei É falta Agora eu vou fazer o gol Com o Otero Otero não É Casares né Que bate falta bem Vamos lá Vamos ver Lucas Veríssimo Fez o gol Fez a falta Olha como que os gráficos Do PC É bem realista né galera Dá pra perceber Um suor do jogador Olha o Otero O Cazares Tá com Vou bater com o Cazares né galera Ele é Vamos ver se eu consigo fazer com o Cazares Vamos ver Ah bati muito forte Bati muito forte Outra coisa que eu acho errado O Cazares está mexendo Deixar assim mesmo Olha que boa troca de passes Vai ter que começar tudo de novo O juiz apita aí o final do primeiro tempo Aqui Fim de primeiro tempo Primeiro tempo Zero a zero Os goleiros praticamente não trabalharam O jogo é movimentado Mas muito pegado Principalmente no setor de meio de campo O Atlético Mineiro e Santos É jogo pegado Bola em jogo Pra você ligado Da Globo Começa o segundo tempo Agora a substituição Vamos estar colocando aí Vamos tirar o Marquinhos Vamos estar colocando o Marrone Colocar ele de ponta esquerda né E aqui ó Coloco o Cazares no meio Eu tiro o Cialan aqui Ó Tiro o Alan Coloco ele aqui Junto no ataque Coloco o Keno Keno aí ó E deixo aqui o O Cazares e o O Oteiro aqui no ataque Aqui ó Dois meia atacante Vou partir pra cima Deixar o Leoceno de volante Vamos lá Vamos partir pra cima do Santos Jogando bem ofensivo Vem aí o Sanches Se manda pro campo de ataque O Oteiro Faz o passe mais longo E foi bom o passe Chegou perigosamente Ah o Volco perdi ó Jogadores habilidosos né Cláudio Os caras trabalham meia bola O grande problema É finalização Aliás né Júlio Tá mostrando muito toque de bola Toque de bola E pouca efetividade ali Bate no gol Cria chance Além de todo A trama Armação tática Vai pro gol né Alisson Usou habilidade Tocou Bola bola Ah Diego Tadeli perdeu Quase ele conseguiu Perderam gol pra caramba galera A diferença galera De jogar no PS4 No PC é muito grande Parece que você tá jogando em outro No PS5 É muito grande a diferença Principalmente nos gráficos Tá galera No gráfico do PC e do PS4 O PS4 tem muito limitado Os gráficos Até o juiz tá com o olhão arregalado O juiz marcou a falta Ele cartou amarelo O juiz não Ele não Lembrando pra vocês Que quando instala o patch Olha lá Até o cabelo do Guilherme Arana É É modificado Olha lá Colocar um P No cabelo dele Você quer o Guilherme Arana? Nem sei se é o Guilherme Arana É o Guilherme Arana mesmo Toque de cabeça Guilherme Arana Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Aí já perdeu a bola Olha o Atlético Mineiro O Teiro Tá protegendo Ah o Teiro perdeu a bola Então vai botar o time no ataque Alisson Sim Botou bem o gol do Santos Olha o Marinho Sai do gol o goleirão Aí o Vitor sai do gol Aí Cazares Já dominou Fazendo o lançamento Do lado direito Já tocou pro Diego Tardelli A bola foi boa A bola foi afastada Tá o bote Toma a bola Muito bem Guilherme Arana Marrone Agora sim o toque saiu Nossa A costa joga pra longe Foi falta em cima dele Falta em cima do Do pequeno lá Do Soteudo Gugu e Soteudo Bateu 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 perna ali Foi falta Esse juiz do Do Pet Toda hora pinta a falta Bate Cazares A bola foi gol Marqueu pro gol Aí o gol Aí impedido Foi impedido Foi impedido Bandeira é japonês É chinês Obtenando que o Bandeira Marcou o impedimento Neste primeiro lance Agora é cuidado Com o contra-ataque Jobson Olha o Jobson E lá vem o Santos Vai pra jogada De fundo Jamota Voltou o rebote Nossa Quase que ele faz De cocanhar Muito perigo A bola passou Ai ai Se tiver uma globo Aqui a emoção Benegrip O vírus do bem Contagia Galera Não se esqueça De tomar Benegrip Se você tiver Com gripe Tome Benegrip Vê na propaganda Aí Guga Ó E aí na base Do lançamento Fim do jogo E nos pênaltis A decisão Não vou pro pênalti Não O que que é isso E pênalti o que Vamos sair do jogo Vamos sair do jogo Menu principal Então é isso Então é isso galera Essas aqui são as novidades Do patch Patch Bambi Pays Joguei uma mistura Pra vocês verem Como que tá o jogo Que pena Não teve gol Mas é isso Se você gostou do patch Adquira o patch No site do Bambi Pays Vou deixar na descrição E não se esqueça De se inscrever No canal Quando trazer mais A atualização Do patch Bambi Pays Eu vou trazer No canal Pra mostrar Pra vocês E também A gente faz Lives De Pays Aqui no canal Pays E outros jogos Então se inscreve No canal Se você não é inscrito Muito obrigado Galera Fique com Deus E obrigado Pela força Falou Fui Fique com Deus